O Senhor Espírito Santo, o vosso povo, Ele está aqui, Ele dirá, a calação do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor do mundo, a salvação do Senhor. Naquele tempo, quando disse Jesus aos seus discípulos, eu vim para lançar poucos para o Senhor, e como gostaria que já estivesse esquecido, devo receber o batismo, e como os outros vão ter que isso se cumprem. Vós pensais que vim trazer a paz para a terra, pelo contrário, eu vos ligo, vim trazer divisão. Pois daqui adiante, uma família de cinco pessoas, três ficarão definidas contra duas, e duas contra três. Ficarão definidos, o Pai como o Filho, e o Filho como o Pai. Amando com a filha, e a filha com o caminho, a sombra com o amor, e a glória com o sol. Amando com o amor, e a glória com o amor, e a glória com o amor, e a glória com o amor. Amando com o amor, e a glória com o amor, e a glória com o amor, e a glória com o amor. Obrigado.